Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda Vem no pacindo, os maloca, mexendo óbvio com a mão na coxa Vem no pacindo, os maloca, mexendo óbvio com a mão na coxa Coxa, coxa Coxa, coxa DJ Ellison Ai, ai, tudo na coxa, ai, tudo na coxa direita Ai meu Deus, o começo do E, coxa esquerda agora Ai meu Deus As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa No baile da 17 quero ver a quebrada toda No baile da 17 quero ver a quebrada toda Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Coxa, 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 coxa DJ Ellison, ai, ai que não é coxa, ai que não é coxa direita Ai meu Deus, o começo do E, coxa esquerda agora Ai meu Deus, ai As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa No baile da 17 quero ver a quebrada toda No baile da 17 quero ver a quebrada toda Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Vem no passinho dos maloca mexendo, abriam com a mão na coxa Colacocha, de lobes, gangue do passinho